Que demais! Um avião! Eu quero muito pelotar! Moço, 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 moço! Esse avião é seu? Ele é meu sim! Ele é lindo, não é? Ele é lindo sim, moço! Posso dar uma bolsinha? Pode sim, mas pra isso vai ter que passar no teste da régua! O teste da régua? Tá bom, né? Toma um minutinho então! Aê! Tira a tiara! Claro! Deu, deu, deu! Sinto muito, mas você não tem a altura mínima exigida! Não pode voar! Ah, esse teste da régua eu nunca passo! Estou muito triste! Eu nunca consigo passar no teste da régua! Ah, e agora o que eu vou fazer? Voar, voar! Já sei! Tive uma ideia genial! Tchau! Sou irreconhecível! O moço da régua nem vai me reconhecer! Minha ideia foi ótima! Moço, por acaso, o avião é seu? Ah, esse adiós é meu sim! Que legal, moço! Será que eu posso dar uma volta, né? Pode sim! Só que pra isso tem que passar no teste da régua! Não tem problema! Vamos, bicho! E aí, moço! Deu? Deu sim, mocinha! Você tem a altura pra voar! Vamos lá que eu vou te ajudar! Vamos, bicho! Senhora, eu vou ajudar você a colocar o fone, tá bom? Tá bom! Ah, é você, né, mocinha? Bem que eu tava te conhecendo! Você não pode voar! Não tem altura pra voar! Vamos, vamos, vamos descer? Não deu certo o meu disfarce! De novo! E agora? O que eu vou fazer? Já sei! Tinha uma ideia genial! Agora é certeza que vai dar certo! Ops! Agora é certeza que vai dar certo! Moço, moço, moço! Oi, mas bom! Aquele avião ali por acaso é seu? Como é que faz pra dar uma volta, né? Bom dia, mocinha! É meu sim! Pra você voar, é só passar no teste da régua! Régua, moço! Mas que história é essa de régua? Mas tá bom! Vamos embora! Ah, mocinha, tem altura sim! Pode voar! Muito obrigada, moço! Ai, tô muito animada! Vou dar até hoje e só andei e foi de cá! Olha! Vou colocar o fone na senhora, viu? Ah, mocinha! Ah, mocinha, você de novo querendo me enganar? Vixe, não deu certo! Mocinha, já te falei que você não pode voar! Você não tem altura pra voar! Vamos descer do avião, vamos? Vamos, vamos, dá pra ver! Não deu certo de novo! Voar, 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 e agora o que eu vou fazer? Minha filha, você já explicou pra ela que você é pequenininha, mas que você tem 10 anos, então que você consegue brincar sozinha? Já sei! Já sei! É isso! Nossa, moço, moço! Você de novo aqui, mocinha? Você já tentou me enganar? Duas vezes! Não me engana mais! Moço, eu não vim pra te enganar! Eu vim pra contar a verdade! A verdade é que eu sou pequenininha, mas tenho 11 anos! Meu Deus, por que você não me falou antes? Se você tem 11 anos, você pode voar no avião! Então vamos lá, moço, moço! Vamos voar! Vamos voar! Aí, deixa eu colocar o fone pra você! Bom voo, bom voo pra você! Obrigada, moço! Todo checado, preparado? Bom voo, bom voo, bom voo pra você!